Foi muito tempo, dois anos. Sim. E de lá que você foi fazer o programa da Globo ou não? Não, você não foi pro Serginho? Depois eu fui, aí acabou isso. Aí eu fui para o Malandro, porque eu falei, acabou. Ah, você foi direto pro Malandro? Não fui direto, demorou um tempo, porque eu fui pra Juiz de Fora, não tinha mais nada pra fazer. Falei, caraca, o que eu vou fazer agora, cara? Qual vai ser a outra oportunidade? Não tinha, né? Foi dois anos, você já tá querendo mais, né? Sim, sim. Foda a volta, andar pra trás, né? Sim, sim, não tinha como, sabe? Eu já tava aqui, o negócio já tinha me... Tava na veia, eu preciso. Aí eu fui pro Malandro, fiquei um ano lá. Acabou. Falei, cara, e agora? Qual a próxima? Aí teve um concurso no SBT pra eu participar, pra ser assistente de palco da Carla Pérez. Era um programa que chamava Canta e Dança Minha Gente. Puta, eu lembro desse programa. Esse programa era maravilhoso. Eu lembro desse programa. Eu falei, cara, eu vou participar desse negócio. Tinha milhares de pessoas. Porque antigamente, quando falava... Eu sei porque eu fiquei na fila pra fazer a fantasia. E eu falei, eu vou levantar às três, cinco horas eu tô na fila, ninguém vai tá. Na hora que eu virei, a Taliba Leonel tinha... Mas assim, era isso. Subido. Eu falei, fodeu. Fila do Justin Bieber, assim. Pô, mas calma aí. Quando você fez o programa do Malandro, primeiro, duas coisas, né? Primeiro, como é que você aguentou o Malandro? Primeiro, você não deu a voadora nele? Meu Deus do céu, cara. O Sérgio... Vou até comer. Jesus, o Sérgio Malandro. Ah, eu colocava algum negócio na bebida desse véio. Pô, ele precisa de rivotril, cara. É, botava muito rivotril. É, botava muito rivotril. É, é muita... Meu Deus do céu. Botar dor de cabeça, não dá. Ele é legal de longe, assim. Ah, ele é legal de longe. É, é legal dormindo. Tá. Mano, a hora do capeta não era a hora do capeta à toa, velho. Não é colocar aquele nome do nada, a hora do capeta. É, fazia jus, fazia jus. Bom, então você aguentou o cara um ano, só que lá foi o programa que, assim, você ficou muito famosa lá no Festa do Malandro. É, contanto que até hoje falam a ex-malandrinha, sabe? Tipo, olha o tanto de coisa que você fez, sabe? Virou tipo um ex-BBB na sua vida, sei lá, tá ligado? Tipo, falam muito. Até quando depois saiu os filmes, falavam o filme da ex-malandrinha. Falavam mesmo. Porra. Verdade. Fala que eu é ex-dentista, ex-protética. E aí eu fico tentando, o que que nem? Você foi fazer teste, mas precisava, porque todo mundo te conhecia nessa época. Não precisava. Por quê? Tinha que dançar muito. E aí, e outras coisas, assim, de acordo com o programa. Então, assim, não bastava ter um nome, eu tinha que estar dançando. Aí já era outra coisa, eu tinha que dançar checo a cacete pra trabalhar com ela. Nossa, real. Eu lembro que a música do meu teste era da Raimunda. Lá embaixo da cintura, a bunda, subiu a temperatura. Eu era chezeiro nessa época de dia. Que legal. Eu era chezeiro. Porque lá no Malandro, você que vazou, né? Você chegou uma hora, você falou, ah, não quero mais saber daqui. E daí tchau e foi embora. Aí teve um rolo lá, que a gente abafou o caso, a gente pegou uma empada. Meu, qualquer rolo que tivesse lá, dá pra entender. Dez minutos com o Sérgio Maluco. Eu tô contra sempre o Sérgio Malandro. Eu tô sempre contra ele, porque eu sei que ele é chato pra caralho. Mano, ninguém aguenta, cara. Ele é legal, mas ele é chato. É. Ele é legal dois minutos. Você vai fazer uma reunião com ele, ele não para. Ele é o Otávio Mesquita, assim, ou o Otávio Mesquita? O Otávio Mesquita é chato. Não, ele é legal e chato. Ele é legal e chato. Ele é legal e chato. Ele tem umas coisas estranhas. Ele pega no ovo? Pega no pinto. Ele peida junto, assim. Ele peida. Você se sente naquilo? Muito. Muito. Tô chocada. Eu não sei se é porque ele gosta de pagode de ofensa, ele entendeu. Ah, os moleques da zoeira. Só que assim, seis da manhã, eu tô com sono. Aí ele vem a dedo no cu. Você veja bem, olha como a gente tá me comportando bem, então. Não peguei no ovo, não deixei o terra. Você tá a suar. Pedi uma empada, fiz dois mil reais. E nada de iê-iê. As minhas mãos estão aqui. Mas não dá pra levar sério um velho de 60 anos com um pirocóptero na cabeça. Não dá, amigo. Não dá. Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Mas vamos lá, passou. Mas ele precisa... Passa a festa do malandro. Precisa tomar uma droguinha aí pra calmar. Eu não sei se a gente vai perguntar isso, se passou. Você morou dois anos com frota. Tipo, o que você viu lá de diferente, assim, meu Deus do céu? O que aconteceu? Uma coisa. Dois anos nessa casa? Pode. Os nossos horários eram muito diferentes. Então assim, eu só acordava de manhã muito cedo pra ir treinar com ele. E a galera toda, a equipe, treinava. E depois cada um se virava. Então eu não ficava... Os horários totalmente diferentes. Ele nunca te deu uma chavecada? Nunca. Sério, zero? Se não eu falaria, não, nunca. Zero. Zero, zero, zero. Mas eu lembro de um episódio que aí eu arrumei um namoradinho, né? E ele foi lá em casa e eu não avisei que o frota... Eu morava com o frota. Puta que... Isso é maravilhoso. Isso é estranho. Imagina o frota saindo de toalha com outra coisa. Aí você vai na casa da mina e o frota tá de toalha. O frota, lá tinha um tatame. E a galera do Gil frequentava muito lá. E aí tinha um cara, esse dia que eu esqueci o nome dele, gigantesco. E eu não avisei pra ele, porque eu achei que ele ia chegar, buzinar, e eu ia sair e o frota nem ia aparecer. Sim. Ele tocou, ele falou... Aí ele viu eu saindo. A gente se encontrou no corredor. Ele falou... Ele com roupa, né? De jiu-jitsu, assim, gigante, com outro cara. Ele falou, quem tá aí? Eu falei, é um namoradinho, né? Mas eu já tô indo, tu fica tranquilo. Vai fazendo essas coisas aí, porque eu sabia que o cara ia cagar na calça. Quando ele foi. Ele falou, então você espera um pouquinho aí que a gente vai receber ele. Lógico, velho. Você não tá entendendo? Maravilhoso. Muito bom, mano. O cara se cagou. Eu lembro de ser, assim, porque o cara ficou desse tamanho, assim. Na hora que ele... Eu vejo ele pela janela, assim, da cozinha, assim, tava olhando. Na hora que saiu frota. E esse cara, ele fica assim, ó. Ele fala, cara... Deu pra ver a alma dele, assim. Saiu um rinoceronte da casa? Você vai pensar o quê? E aí ele me chama e ele fala... Nossa, irmã, tá? Qualquer merda que acontecer... Lógico, não ia acontecer nada, mas... Tu tá fudido, irmão. Eu entrei dentro do carro, assim... Eu falei, não fala nada. Não fala nada. Só vai. E aí ele... Que isso, cara? Porque você não me falou? Eu falei... É porque... Como é que você entendeu? Eu moro com o Alexandre Frota. Exato, velho. Né? A pessoa... Não, porque vendo do seu lado, a gente já sabe o final da história. Mas eu tô vendo do lado do cara. Vou buscar a minha namoradinha. Vou lá buscar. Beleza. Sai o Frota, velho. E um cara enorme de jiu-jitsu. Ia dar uma diarreia boa, velho. Ia. Ele nunca mais voltou, esse cara, né? Não, a gente namorou quatro anos. Oh! Te amava muito, hein? Ou era muito fã do Frota, né? Ah, é verdade. Queria aquela proximidade. Bacana. Aí você passou no programa da Carla. Isso. Foi pra lá. E como é que foi essa experiência? Maravilhosa. Sério? Nossa, amava. Eu amava, amava, amava. Eu adorava tudo aquilo. Pra mim, tudo era mágico demais. Porque... Aí eu voltei lá atrás, assim. Falei, porra, pra quem queria participar do concurso? Pra substituir a Carla? Hoje eu tô trabalhando do lado dela. Então minha cabeça... E foi o primeiro programa que você fez no SBT, né? Foi o primeiro programa que eu fiz no SBT. Caiu o SBT, maravilhoso. Não, e na época o SBT era a 02, né? Só era Atrás da Globo, gigante. Isso. E batia pau a pau com vários programas. O programa dela, assim, era... A audiência era gigantérrima. Porque, tipo, é um programa musical. Sim. Era divertido. Ela apresentando. Então, assim, era muito legal isso. Era Sábado à Tarde? Era Sábado à Tarde. Eu não lembro bem. Você assistia, né? Eu era muito televisão. 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 Eu gostava. Eu era o Jacaré Branco, Didi, na época. Olha! Jacaré Gaúcho. E o que aconteceu de bacana nesse programa que você lembra, assim? Alguma história interessante, curiosa? Primeiro, esse foi o que tinha várias meninas pra entrarem, né? Isso. E você foi a ganhadora. Você ganhou. Tinha... Eram dez meninas. Então, a gente apresentava... Nós apresentávamos um quadro que eram as dez músicas mais tocadas na rádio, durante a semana. Então, assim, tinha a número um sempre. Ela era sempre a número um. E a gente ficava transitando. Mas, assim, sempre me colocavam pra dançar as mais agitadas. Porque eu nunca fui muito boa de ficar... Apesar de ter feito balé, eu não passava essa credibilidade. Então, eu sempre era do funk. O axé é a coisa mais agitada. Então, tinha esse quadro. E era muito bacana isso, assim, né? Pra gente e tal. Então, assim, tinha... Eu lembro que eles fizeram... Promoveram um concurso. E o fã mandava cartas, naquela época. E aí, escolhi a menina que ele queria... Que o SBT ia pagar um jantar no Terraça Itália. Com o SBT filmando. E aí, eu fui escolhida. E eu sempre... Né? Toda... E o cara... Eu não tinha o que fazer. Eu tava filmando, né? E não conseguia dialogar com o cara. Você tentava fazer render com o cara. Isso. Era gravado. Ele não conseguiu. Só que dele... Né? E eu falei... Coitado. A gente sabe como é. Às vezes, vem umas convidadas que a gente tenta arrancar coisa e não sai. Não vai. Não vai. Meu Deus. Então, assim, tinha... Foi um momento, assim, também muito legal. Pra mim, eu conheci muitos artistas. E eu gostava de dançar pra caramba. Sim. Então, foi um momento muito bacana. E o Silvion apareceu em algum momento? O Silvion, nessa época? Então, aí... Daí, eu comecei a participar de tudo. E foi assim que eu fiquei 25 anos no mesmo lugar. Não saiu mais. Não. O canto de dança era meio que o Fantasia da Carla? Cara, não era um... Não, tinha o Fantasia também. Mas era um programa de dança. É como se fosse aquele canal de dança que tem, que é muito famoso. Ai, hoje, que tem, puta, sei lá, tipo, Daniel Só Boya e tem outro lá. Não, mano, era um programa de dança, velho. Era só dança. Só dança. Fit Dance. Era tipo um Fit Dance dos anos 90, assim, sabe? Você tinha concurso de dança e tal. E era as músicas mais tocadas. Eu lembro das 10 mais tocadas. Era divertido. Ah, legal isso aí, mas não lembro, cara. É que eu adoro os formatos de TV, são os melhores. Ela tá falando as coisas que ela participou. Nossa, tipo assim, Sérgio Malandro, programa com a Carla, tá ligado? Imagina, velho. O Sérgio Malandro chegou a pegar em primeiro, não dava um zibope pesadaço? Primeiro lugar, sim. Era uma coisa muito difícil naquela época. E era sábado à noite? Era sábado à noite. Não era Gazeta? Como é que era? Era CNT e depois você vai Gazeta. CNT e Gazeta, que doido. Você pensou o Sérgio Malandro em primeiro, num programa no Prime Time, velho? E com muito conteúdo da parte dele, que era só pegadinha, dança, dança. Maravilhoso. Isso que é bom, Didi. Eu queria perguntar, é do seu primeiro encontro com o Silvio Santos, assim, rolou? Rolou. Como é que foi, assim? Eu fiquei uma idiota. É, mano. Eu fiquei em estado de choque, como todas as vezes, assim. Todas as vezes que eu participei da programação dele. Sim. Eu fiquei... Porque ele é muito legal. Ele vai no camarim pra receber os convidados. Ai, que legal. E ele explica a brincadeira. Ele fala, vamos ficar todo mundo... Quero que vocês se divirtam e tal. Pra ficar bem legal pra quem tá assistindo. Ele fica falando isso e você fica... Hipnotizada. Eu tentava disfarçar, era pior. Eu falei, nossa, eu só quero lembrar meu nome na hora que ele falar comigo. Pelo amor de Deus. Então eu errava tudo, mas... A família xinga. Pô, você errou essa brincadeira, não é possível, você é burra. Eu falei, gente, você ficar de frente com ele é uma coisa... É muito mágico. Não é fácil, né? Não. É muito mágico. Ele pergunta dez vezes a mesma coisa mesmo? Daquele... Mas você é... Não, todas as vezes que eu fui no programa dele e falou... Mas você quem é mesmo? Eu é... Ah, eu adoro isso! Eu sou a Vivi. Ele é muito esperto. Ah, você é aquela que faz as câmeras escondidas. Isso! Ele sabe, ele sabe. Você é juiz de fora? Vai de onde você é mesmo? É juiz de fora, né? Mas quem é você? Isso é ótimo. Faz parte dos negócios. Você fica com aquela cara, mais ainda, né? É pra reforçar, né? Sim, é legal. É muito legal. E ele fora do ar é mais ou menos o mesmo esquema, assim? Sim. É uma figura incrível. É muito... Quando ele... Eu lembro de vários momentos dele chegando, parando o carro e fica todo mundo no SBT, assim, olhando, né? E ele cumprimenta. É fantástico isso. As poucas vezes que a gente gravou no SBT, a primeira vez eu falei, nossa, onde tá o Silvio? Aí a segunda, será que ele... A terceira fala, ah, ele não vai aparecer pra nós. Não, não aparece. Não aparece. É um enigma, assim, né? É. Uma coisa de repente. E aí se ele aparece, imagina, a hora que ele aparece. Ah, não, você vai gaguejar, cara. Ah, é, você traz. O que tem pra falar pro Silvio? Nada. Obrigado. Ele perguntava as coisas e você não pode ficar enrolando muito, senão ele te corta. Então, assim, como é que eu vou ser prática, rápida, e eu tô muito emocionada ali, então é um negócio que dá pra ver na minha cara, todas as vezes. Até hoje? Até hoje. Ah! Sim. Mas hoje você já é íntima dele. Não é possível. Eu fui algumas vezes, mas assim, nossa, é, sempre, é, eu fiquei desse jeito, em estado de choque. Você treme até hoje. Sim. Cara. Sim. A presença dele deve ser foda. E eu achei o momento mais foda, assim, que todo mundo me perguntar, mas, mas, você perguntou, assim, ah, um momento incrível lá no Cante Dança, né, da Carla Pérez. Eu vivi várias coisas, vivi vários momentos incríveis no SBT. Mas, assim, ser elogiada por ele, pra mim, foi um negócio que foi foda. Tanto que eu editei, eu fico, de vez em quando, eu escuto. Porque eu faço as câmeras, né, e assim, teve um dia que ele ficou muito de cara com meu amido de voltura gravando uma câmera, e ele elogia isso, faz um elogio no ar. Então, isso, pra mim, foi, assim, fantástico, pra caramba. E qual que era? Eu fiz uma câmera escondida que eu, eu, eu espirra, a pessoa, tinha um produto que eu falava que limpava a camiseta, deixava tudo branco. E eu fazia a pessoa ficar, falei, nossa, mas não tá funcionando. E aquilo espirrava no meu olho. E eu mandava a pessoa buscar uma toalha pra me enxugar. Era o tempo de eu abaixar e colocar a lente em três segundos, aquela lente que fica com o olho branco, de cego. E eu fazia isso muito rápido, nem eu sei, porque eu uso lente, eu demoro pra caramba na minha casa, ficou... Puta pegadinha legal, cara. Eu falei, caraca, eu fiz, fazia isso assim, muito rápido, não era com edição, era rápido mesmo, porque era o tempo da pessoa chegar e eu levantar. Se eu perdesse o time disso, ia ficar ruim. Sim. E aí ele falou, cara, como ela consegue colocar tão rápido, essa menina é demais. A Vivi sabe fazer a brincadeira, então isso pra mim foi um incentivo maior, né, pra eu continuar fazendo as câmeras escondidas que eu adoro. E não é marmelada. Não. É real. E eu comecei, antes de falar da Carla Pérez, que é o que eu fiz a Carla, fiz o top a tudo por dinheiro, então assim, fã de siga, tá, queridos? Não, é maravilhoso. Fã de siga. Eu tô adorando, velho. Então eu fiz o top a tudo por dinheiro, então gravei com a Ruth e Ronsen, gravei com outros... Ah, tá com as lindas. Sim. Com o Jibe. Com o Jibe. Com o Jibe, como é que é o nome daquela lá, vela, loira lá? A Ruth. A Ruth. Não, mas tinha outra gordinha também. Essa é a Géola, já mais pra cá. É, é. Puta, coisa boa, hein, velho. Eu vi uma pegadinha que eu não esqueço, uma que você ficou pelada. Você tava com um roupão... Didi. É, foi engraçado, né? A loira fantasma. A loira fantasma. Se assustava. A loira assassina. Era perto do cemitério que vocês gravaram? Nós gravamos na Lapa, numa parte ali, e o restante nós gravamos em Alphaville, porque tem muitas fábricas ali. Então a gente pegava essa troca de turno dessa galera. Foi tudo de madrugada. Nossa, que doca. Como que era essa daí? Então voava marmita, tava muita dó, sim. Então voava uns babas. Porra, é muito legal, porque eu chegava com um roupão, e tinha alguém no ponto de ônibus, e aí eu... Oi. E aí o cara, nossa, né? Já... E aí, quando ele ia se aproximando, tinha uma cabeça já melada. Ah, na verdade, tinha cabeça. E uma faca. E aí eu tirava o roupão, eu pegava essa coisa e a faca, e os caras saiam correndo. Era muito divertido. Porque eles gritavam, né? Divertido. Sério? Muito. O cara que tá lá... É foda. Imagina o cagaço. Nossa. Os caras iam encostando o carro, aí eu fazia assim, então o cara abria já a porta, né? Achando... Aí eu só um pouquinho, quando eu virava, não precisava nem falar nada. Não tinha, não tinha tipo, eu vou te pegar. Eu gravei isso duas vezes. Eu só fazia isso e isso, o cara... Eram uns gritos assim, que os caras dão. Você tá com uma cabeça na mão. Adoro. Não dá, não dá. Adoro, gente, era maravilhoso.